Antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer que hoje nós temos aí o prestígio da Resmed, que nos cedeu então também o espaço do Zoom, ajudaram na divulgação e estão conosco aí então em toda a live no dia de hoje. Então, Cláudia, Fernanda, Rui, muito obrigado aí pela participação de vocês, ativa aí no dia de hoje conosco. Então, agora sim, eu vou apresentar o doutor Cristiano, que vai nos abrilhantar aí com uma palestra de 20 minutos a respeito da titulação do CEPAP. Vou tentar compartilhar aqui. Ok. Bom, estão me ouvindo? Boa noite a todos. Então, o tema da minha palestra hoje é falar para vocês que titulação desse CEPAP a distância. Lembrando meus conflitos de interesse, então, eu sou sócio-diretor do LabSono, que é um laboratório do sono aqui em Porto Alegre, mas embora tenha o patrocínio da Resmed, essa atividade, é bom salientar que eu não recebi nenhum tipo de incentivo da indústria para essa atividade. Então, embora meus exemplos até que sejam equipamentos da Resmed, não teve influência na... são os equipamentos que eu acabo mais usando mesmo, né? Então, não teve nenhuma influência na confecção dessa aula. Ok? Só um breve histórico, então. Como que a gente fazia a titulação desse CEPAP há 14 anos atrás, quando eu comecei na medicina do sono? E a maioria de vocês começaram também mais antigamente. a gente sempre pedia para o paciente uma polisonografia com CEPAP, esse paciente ia até o laboratório, fazia o exame, voltava para a nossa... para a consulta, aí a gente fixava a pressão do CEPAP. A gente via esse paciente uns meses depois, ele reclamava de pressão excessiva ou de pressão muito baixa, ganhava peso, perdia peso, a gente pedia uma nova polisonografia com CEPAP. O paciente ia para o laboratório, voltava para a consulta, a gente fixava uma nova pressão, enfim, era um procedimento bem moroso e não tinha nenhuma agilidade nisso. Posteriormente, surgiram os CEPAPs automáticos que já facilitaram muito a nossa vida, só que ainda o paciente precisava sempre retornar para a consulta para fisicamente a gente ler esse cartão ou o chip do aparelho. E nos últimos anos houve uma grande revolução que foi a questão do telemonitoramento, que é a questão de a gente poder não só titular, mas acompanhar os dados dos nossos pacientes sem ele estar perto da gente. em qualquer lugar do Brasil que esse paciente esteja, a gente consegue monitorar os dados desse paciente quase online e fazer mudanças na configuração do aparelho à distância. Então, quais os objetivos da titulação do CEPAP na apneia absorptiva do sono? Determinar a pressão mínima desse CEPAP necessária para eliminar todas as apneias, hipopneias, reras e ronco em todos os estágios do sono e em todas as posições. Os tipos mais clássicos são a titulação no laboratório e a titulação automática domiciliar. Em relação à titulação manual no laboratório, ela é um padrão ouro, foi o padrão ouro, na verdade, durante muito tempo. e a vantagem dela é que ela permite observar a observação direta pelo técnico de todos os eventos que ocorrem durante a noite e ele permite com que ele faça os ajustes necessários no momento que eles estão ocorrendo. Troca de máscara, colocação do retentor, aumento da pressão, diminuição da pressão. Mas, o que é o ruim dessa titulação? É que eu acho que a gente pode discutir depois na parte final, é que é muito difícil hoje em dia algum laboratório que consiga fazer bem uma titulação manual. Porque é difícil de conseguir um técnico habilitado, o ideal seria que um fisioterapeuta do sono fizesse todas as titulações de CIPAP e Bilevel, mas a gente sabe que isso, do ponto de vista financeiro, é muito difícil. Então, a maioria dos laboratórios não estão habilitados a fazer uma titulação manual boa. Além disso, tem a questão do custo, da demora, da falta de acesso, das dificuldades técnicas, do fato de dormir fora de casa. por isso que cada vez mais a gente acaba usando a titulação automática. Com a pandemia do COVID, aí sim, a questão de se fazer policionografia com CIPAP foi totalmente extinta, porque não só a Associação Brasileira do Sono, mas todas as sociedades mundo afora recomendam que não se faça a titulação do CIPAP durante a pandemia em laboratório. Então, a gente tem que aprender a fazer cada vez mais a titulação com CIPAP automático domiciliado. Em 2008, a Academia Americana do Sono considerava como opcional apenas a questão de fazer titulação com CIPAP automático em casa. Ainda dizia que a titulação com CIPAP na clínica é o padrão ouro para a titulação. Em 2019, 11 anos depois, baseada numa meta-análise com 10 ensaios clínicos randomizados que compararam titulação automática e titulação no laboratório, a Academia Americana do Sono viu que não houve diferença clinicamente significativa em termos de adesão, sonolência ou qualidade de vida entre as duas estratégias. Três desses estudos avaliaram também custos e mostraram uma redução de 25% a 84% dos custos em favor da titulação com CIPAP automático domiciliado. A gente vê nos gráficos tanto em termos de IH quanto em termos de adesão, escalas de sonolência e escalas de qualidade de vida não houve diferença entre titular no laboratório ou titular em casa. Por isso, a Academia mudou a recomendação de opcional para uma recomendação forte, ou seja, não há diferença em iniciar a terapia com CIPAP utilizando CIPAP automático domiciliado ou titular no laboratório em adultos com apneia obstrutiva e sem comorbidades significativas. Depois que tu titulas com automático, tu pode manter a pressão automática ou passar para o modo fixo. Importante ressaltar que todos esses estudos foram realizados em pacientes sem insuficiência cardíaca, que não usavam opiáceos, que não tinham pneumopatia crônica, que não tinham doença neuromuscular, nem cirurgias faríngias prévias, não usavam O2, não tinham hipovintilação, não tinham apneia central. Esses pacientes foram excluídos dos estudos. Também foram realizados por centros que tinham bastante experiência em titulação com CIPAP automático. Então, não é só comprar um CIPAP em uma farmácia ou pela internet e começar a usar em casa, não. Esses estudos foram feitos em grupos que tinham bastante experiência com titulação automática. Então, como é que é o fluxograma atual recomendado pela academia americana? Se o paciente precisa de CIPAP, a gente vai titular ele. A gente vai ver se esse paciente tem insuficiência cardíaca, uso de opiáceos, pneumopatias crônicas graves, DPOC ou uma asma grave, doença neuromuscular, hipoventilação, apneia central ou uso de autores domiciliar. Então, a gente vai considerar fazer essa titulação no laboratório. se ele não tem alguma dessas doenças e na nossa prática diária, na verdade, acho que apenas uns 5% dos pacientes vão se encaixar nisso aqui, a maioria não tem isso e vai poder fazer então a titulação domiciliar ou a titulação no laboratório, se assim o médico preferir. Então, como é que a gente pode realizar a titulação com o CIPAP automático? É o padrão atualmente, pode ser feita na maioria dos pacientes com a pneia destrutiva no sono, sem comorbidades graves ou outros distúrbios do sono. Quando não é recomendado? Quando o paciente tem alguma daquelas doenças ou situações que cometei anteriormente ou se esse paciente tem outros distúrbios do sono. Ele tem uma insônia severa, tem uma parassonia do REM ou do não REM, movimento periódico de pernas. Nesses casos, o ideal é fazer aí na titulação tradicional no laboratório. Ainda, obviamente, se esse paciente tentou uma titulação com o CIPAP automático e não teve sucesso ou porque o IAH ficou elevado ou porque a fuga não se conseguiu controlar ou porque as pressões sugeridas foram muito elevadas ou incompatíveis com o quadro clínico, aí o ideal é, se possível, fazer uma titulação no laboratório. Aqui a gente vê um exemplo, um paciente que fez titulação com o CIPAP automático, o IAH permaneceu sempre bastante alto, embora a fuga estivesse controlada, as pressões sugeridas foram bem altas. Nesse caso, a gente levou para o laboratório e o que a gente viu? E com o CIPAP, a gente foi subindo as pressões até em torno de 16, sem controle dos eventos respiratórios da hipoxemia. Passando para o B-level, entre pressões de IPAP-19 e IPAP-13, a gente viu um controle da hipoxemia, dos eventos respiratórios e uma melhora total da macroestrutura, o rebote de reino, inclusive. Esse paciente poderia também ser um paciente que tenha shine-stokes. Abrindo os dados do CIPAP, a gente pode ver mais precisamente isso. A gente vê apneias centrais com respiração crescendo, decrescendo. Esse tipo de paciente, então, que a gente não está conseguindo titular um automático em casa, o ideal é que ele vá para o laboratório onde ele vai confirmar que ele tem, por exemplo, apneia. a gente vê